Não veio e carrega na lava, não veio e ia carregar na frente E lança o pão, quando eu falei que ela foi carregar na vida E lança o pão! E aí o sábio, lança o sábio! Você viu que a cor e vira em casa? É! E olha o pão! E aí o sábio, e a lava vai carregar na vida É obrigado que ele vai chegar na gosta Mas vai carregar aquela mulher do rosto Quem viu ela chegando em casa, embolhada num paninho, parecia um pão antes de ir ao forno? Eu lembro que você falava que é a menininha da cidade, que é um menininho da cidade, que era filho. Agora que é um menininho da cidade hoje. Aí o molequinho. É. Sete anos depois... É. Alguns anos depois aconteceu tudo de medo. Sete anos, Edinho, que você tem, né? Sete. Sete? Eita! Vai aumentando alto, o pai dele falou que vai dar um notch pra ele, se eu tiver o oito, ele tá aumentando. Ah, tá, é. Pede pra ele, pergunta o seguinte. Pede. Mas então, acho que a gente fica agora. Então. Eu vou pedir notch, me desculpa. Espera. Tem uns computadores agora. É umas caixinhas desse tamanho, assim ó. Altinhas, assim. É um computador. Você liga tudo ali. Tem... Um monte... Um monte que tem a casa pra... Tem drive. Tem... Você liga o monitor. Liga tudo ali. HD. Tudo bonitinho. Modernizando pra esse lado. É um feito ali. Um monte de chuva. Numas de chuva, né? Um monte de chuva. Um monte que tem toda aqui, né? Se você não abra o meu coração, você não abre a boca, você não abre a boca, você não abre a boca, você não abre a boca. Está danado, não é de vista? Eu sei que vai ficar lá. E a Holanda entra pra cá, cara, tem lugar SP322 Essa rodovia aqui vai sair lá no Rio Grande, lá em fronteira, lá na início Basta ali na margem do Rio Grande, aquela aqui Vou ver até aqui, ó Um pouquinho de papel agente para trás, ele tá maquagando Cardoso? A mão é só em Cardoso, né? Nossa, ele tá assistindo aqui, nem pôs Lá também tem? Lá também tem? Lá também tem? Tem o que? É do preto praia É assim, praia era tarde, lembra? Que era só uma vez? É aqui que você vai? É, vamos parar ali então Não, é aqui que você vai? Não, não, é pra lá Vamos aproveitar Vamos filmar a réplica ali E já vamos no banheiro, né? Vamos ver o viário ali Não sei se não vai funcionar Vem em frente ao viário em frente Vem em frente Estamos em Cardoso Olha aí o tempo Um abraço, né? Oi Isso tá clear A lagoa Nossa, isso não é curto Aqui não tem barra parte, né? Aqui está meio quente Mas é Cardoso Muito bem Muito bem que o celular é o e fica a caridade Aqui está Cresceu O que é o barroque? É um abraço, né? Vamos lá Vamos lá Olha lá Olha lá A lagoa a esquerda Lagoa rodoviária Lagoa rodoviária Vem em frente Olha lá que bonita Dime lá que bonita Lagoa Viu legal? Uma vez a gente foi na praia É, agora a gente vai aqui na rodoviária e foi no banheiro, tá? Você vai no banheiro? É, você vai se for no banheiro do homem e eu vou no banheiro da mulher Pega aí o seu chinelo na bolsa Pega a bolsa que eu vou pegar o chinelo Estamos aqui em Cardoso Represa Municipal Olha só isso Bem organizadinho Tudo Represa Uma água caindo ali Uma cachoeirinha Aqui tá a dona Fátima E o Dime Rodoviária Terminal rodoviário Adolfo Santana de Oliveira Adolfo Santana de Oliveira Tem um barquinho ali Tem um barquinho ali A praça Lagoa Municipal Egídio Zampronha Em Cardoso Em Cardoso Tem um barquinho ali Tem um barco E tem um barco Doe Enforço